Mas nós estávamos para ver a sua força. Se está lá, está tranquilo que está na vida. Lele! 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 Vamos lá! Vamos ao finalizar o que você está me enviando a sua força. A sua força se está me enviando. A sua força me enviando a sua força. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.